A morte de dois adolescentes no último final de semana, ambos com 17 anos de idade, Kelson Wendel de Souza Gomes e Júnior Alcino Gomes, de Parnaíba e que estavam há apenas um mês na unidade, mais uma vez coloca o Centro Educacional Masculino em evidência e o trabalho desenvolvido no centro é questionado mais uma vez. Superlotação é apenas uma das causas dos atritos entre os internos, que passam por medidas socioeducativas, o que teria provocado as últimas mortes seria uma rixa entre os dois. Segundo relatos deles mesmos, foi um desentendimento pessoal desses dois que faleceram com esses três acusados. Rixa esta criada no momento, há poucos instantes. Alega um xingamento com a mãe, que para eles é sagrada, mas isso só revela a natureza desses tipos de adolescente que, por qualquer que fosse o motivo, não justificaria cometer um homicídio dessa forma. Hoje, o CEM conta com 93 internos, mas só tem capacidade para 60 adolescentes. Anselmo Portela nega as denúncias de que os adolescentes são agredidos durante as revistas e que os socioeducadores são intimidados por outros menores que andam com barras de ferro dentro da unidade. Não tem esse tipo de problema, problema de agressão com o menor também não existe, inclusive o promotor junto com o juiz da infância, defensores tiveram recentemente, há cerca de umas três semanas, em regime de mutirão, conversaram com todos os adolescentes, nunca nenhum relator, não há denúncia de maus tratos. Para a defensoria pública, as visitas de inspeções realizadas no CEM já demonstraram que algo precisa ser feito urgentemente. A estrutura do Centro Educacional Masculino foi adaptada de um colégio, só tem capacidade para 60 pessoas e atualmente tem 96 adolescentes, então está em superlotação, então tem que haver uma reforma. No próximo dia 25, sexta-feira, no Ministério Público, na reunião com órgãos de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, deve ser apresentado um plano de melhorias pela SASC, com a abertura de mais 30 vagas e a contratação de mais sócio-educadores. Mas não basta só apresentar um projeto, apresentar mais alojamentos, nós queremos que seja um sistema modelo, com questões de salubridade, iluminação, a última inspeção, salas escuras, não tinha energia à noite, questão de esgoto e fossa às vezes correndo dentro dos alojamentos, os adolescentes não tinham colchões e com a última reclamação, agora foram entregues os colchões, então assim, a gente sabe das limitações do Estado, sabe que não é um problema simples de resolver, por isso a gente estabeleceu metas de curto, médio e longo prazo.